É, vamos ao recado telespectador aqui, você tem que me ajudar porque tem umas notícias que chegam né, que aborrecem a gente, eu tô sentindo desde ontem. 33, 99, 111, 14, 43, mas o balanço é isso né, por isso que chama balanço geral né, esse movimento aí, inclusive oscila com o humor do apresentador, por que não né. Olá Nico, boa tarde Nico, oi, manda um abraço para os meus filhos Gabriel e Rafael, me chamo Fabrício, Fabrício Nunes, cumprimentando Gabriel, Rafael, filhos. Oi Fabrício, onde é que você tá meu filho, qual bairro, qual cidade? É importante você que manda mensagem, falar qual bairro, qual cidade que você tá. Se for no exterior, coloca a pronúncia também, tem gente que manda, eu moro em M-A-S-S-F, aí eu falo Massachusetts, aí vem o diretor que já foi nos Estados Unidos, a pronúncia é Massachusetts. Eu não sei, oi, manda direitinho para mim aí que vai dar certo. Nico, cestou. É né, eu tô aqui ralando, e quem está ligado no BG acertou. Sua equipe é show, e nesse final de semana, pedalar eu vou. É uma poesia, peraí, troca a trilha, põe uma trilha de aquela, é uma poesia, vamos lá. Cadê já a trilha, tem uma trilha aí de piano, isso aqui é uma poesia, isso não pode ler de qualquer maneira não. Diz o Alexandre. Alô Gé, achou aí Gé, achou não? Alô Gé, alô Gé, tem trilha romântica para isso aqui. Nico, cestou. E quem está ligado no BG, acertou. Sua equipe é show, e nesse final de semana, pedalar eu vou. Partiu. Vou dar um pedalo robinho no G.A. aí também. Próxima. Boa tarde, Nico. Manda beijo para minha mãe, Dona Petrina, ela ama você. Ô Dona Petrina, beijo para a senhora. Ali na foto, está uma família que mora no meu coração. E aquele moço de óculos ali, Júnior, chamado Rogerinho, é monstro na guitarra. Amigo de infância, você toca fácil. E Vanilda, beijo. Ah, o Dess também é guitarrista, aí você tem que respeitar o Dess. Aqui você, não, o Dess é baterista. É, guitarrista era o outro que tinha aqui, que trabalhava para a MG Record. Ô Ivanilda, um beijo para você, para a sua mamãe, Dona Petrina, e para a sua família querida. Dá um beijo no Rogerinho aí por nós. Oi, Nico, sou eu, Vanesca. Hoje é um dia muito especial, o aniversário do meu pai, Nunes, papai do céu. Permitiu que ele completasse 83 anos de vida com muita saúde e sabedoria para continuar sendo o alicerce da nossa família. Gostaria que você mandasse um abraço e cantasse parabéns para ele. Uai, o seu papai, o seu Nunes, parabéns para ele. Um abraço e nós vamos cantá-lo, amoninho. Hoje nós temos reforço aqui, do nosso diretor aqui, ó. Cantar o parabéns para ele, vamos lá. É, parabéns a você, nessa data querida, muitas felicidades. Aí, ó. Ó, Vanesca, você pediu para cantar. Eu encontrei com uma pessoa um dia lá no mercado, ela falou assim, falou bubiça, eu acho uma bubiça você ficar fazendo barulho, cantando parabéns para as pessoas. Falei, você não viu nada. Eles me mandam fazer cada bubiça na vida, nem te conto. Aí eu falei assim, mas que bubiça você me parar no mercado para falar isso? Que bubiça? Pelo amor de Deus, vamos viver, gente? É, é, a vida é leve. Ó lá, aqui, é isso que é vida. É isso que é vida. Lá naquela padaria do senhor ali, na Vila Bretas, eu passo na padaria. Isso aqui é as minhas guloseimas que eu estava levando, ó. A pessoa me chama, você é você? Eu falo, eu sou eu. Ela falou, não, você é você. Ué, mas eu sou eu. Aí combinou, o mesmo você que era eu, era eu que era o você dela. Coincidiu de eu ser o você dela e o você dela ser eu. O que que ela falou? Eu quero um abraço maravilhoso. Olha o abraço maravilhoso. E eu, debruçado sobre ela. Isso aqui é a vida. Boa tarde, Nicomédius. Obrigado pela sua atenção. Viu? Senhora que me parou aí na feira. Viu que eu sou atencioso com todo mundo? Você realmente é muito simples. Filho da Dona Iracema, né? E do seu José Faustino. Olha o Zé Crê, tá lá no céu, esperando. Mas não vou agora não, pai. Parabéns pelo seu trabalho e toda a sua equipe. Essa foto foi a realização de um sonho da Marisa. Qual é o grande sonho da Marisa? Se encontrar com o apresentador e receber um abraço dele. Você que tem um sonho impossível, acredite. Já pensou? Se todos os sonhos das pessoas fossem esse, eu realizaria tudo. O Lamoni ia estar falando aqui que o correto era ela comprar o sonho na padaria. Tá vendo? Tá vendo dessa? O tipo de gente que eu trabalho aqui? Esse é um sonho. É sonho, sonho, rapaz. Não é sonho de comer, não. Não é sonho. Um beijo pra Marisa. Marisa, pode marcar aí, viu, Daísa. Pode marcar aí que nós vamos tomar um café com vocês aí. A vida é assim. Eu levo a vida com simplicidade. Não quero estresse, não. É.